A comunidade internacional não entendeu o que está acontecendo. Há uma desesperada ação violenta do Estado. Um policia se convirtiu misteriosamente em secretário da Assembleia para dizer você sim e você não. Até onde realmente consigamos, respeito dos nossos direitos colectivos ancestrales que estamos vivos, seguirá luchando. O que é o que está acontecendo? O que é o que está acontecendo? Quedamos muito agradecidos por este esforço extraordinário de trabalhar de a mão da Comissão Interamericana dos Derechos Humanos. De confiar na Comissão Interamericana dos Derechos Humanos nos faz nos sentirmos ainda mais responsáveis de nosso mandato. Obrigado. 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 Obrigado.